Hello, galerinha do terceiro ano! Aqui é a Teacher Gabizinha e na aula de hoje a gente vai relembrar lá os School Objects, são os materiais escolares. Então, vamos falar lá comigo? Lembra lá, a gente já estudou isso, mas eu não lembro em qual postila foi também, mas foi bem lá no comecinho. Então, a gente só vai relembrar, tá? Mas, então, ó, quem não lembrava, vamos poder relembrar de novo. Que lembrava muito bem, porque é muito importante, tá bom? Então, vamos falar lá. Eraser, borracha, pêncil, lápis, pêncil case, estojo, crayon, giz de cera, ruler, Régua, pen, caneta, backpack, mochila, pencil sharpener, apontador, book, livro, notebook, Caderno, scissors, tesoura, glue, cola. Então, ó, teve três coisas que a gente não viu ainda, que estamos vendo que é novo. Pêncil sharpener, que é o apontador, scissors, que é a tesoura, glue, que é a cola. Mas são só três coisas, o resto a gente já tinha visto tudo e vocês viram que é bem facinho, né? Aí, nessa página 15, eu não lembro nem se eu falei a página pra vocês, mas é na página 15 que a gente tá. Na página 15 é bem autoexplicativo, que tem o nome das coisas e as imagens. Então, se você só ver as imagens, você consegue saber qual que é qual. Agora, vamos fazer a atividade, página 16, exercício número 1, match the columns. Então, a gente vai ligar as palavras ali que tá escrito, que são os school objects, com as imagens. Então, ali, ó, o notebook é o caderno. A gente vai ligar o notebook com a imagem do caderno. Backpack é o que é backpack? Mochila, então a gente vai ligar backpack com a imagem da mochila. O que é a pencil case? O estojo, então a gente vai ligar pencil case com a imagem do estojo. O que é crayon? Gingiceia, então a gente vai ligar crayon com gingiceia. Ruler, o que é ruler? Régua, então a gente vai ligar ruler com a régua. E scissors? O que é scissors? Tesoura, então vamos ligar a tesoura, a scissors na imagem da tesoura. E ali na página 17, vocês fazem sozinhos, tá bom? Eu já fiz a página 16 com vocês, vou deixar vocês fazerem a página 17. E vamos ali na página 18. Na página 18, vocês vão colocar em ordem, tá? Então, vocês vão colocar na ordem que tá ali na página 16 e na página 17. Então, por exemplo, a gente tem o notebook. A primeira coisa que a gente tem ali na página 17 é o notebook. Então, a gente vai colocar o número 1 ali no caderno, na imagem do caderno, no parênteses que tá o caderno, tá? Depois vem a backpack, que é a mochila. Então, a gente coloca o número 2 ali na backpack. E assim por diante, tá? Então, vocês vão ler ali a página 16 e a página 17. E vão colocar na página 18 na ordem que tá nessas páginas, ok? Então, assim ó, notebook é 1, backpack é 2, pencil case 3, crayon 4, ruler 5, scissors 6, glue 7, pen 8, pencil 9, pencil sharpener 10, book 11, eraser 12, ok? Então, essa é a ordem que vocês precisam seguir, a ordem da página 16 e 17. Então, 1, 2, 3 até o número 12, tá? Ali na página 18, vocês vão enumerar de acordo com a ordem da página 16 e 17, ok? Página 19, gente. What's this? This is N or A. Então, ó, what's this? O que é isso? Isto é ou é, tá? Então, ó, EN. Diz EN. EN a gente vai usar na frente de palavras que começam com as vogais, que é A, E, I, O, U, tá? Então, por exemplo, E A a gente usa no resto das palavras. Então, vamos ler ali os exemplos. What's this? O que é isto? It's A. A small yellow pencil. Então, é um lápis pequeno amarelo, tá? Então, a gente colocou o A ali na frente do small, porque small começa com S, que é uma consoante, não é uma vogal. Então, por isso que a gente usou o A. Agora, vamos ver o segundo exemplo. What's this? O que é isso? It's an orange pen. Então, é um lápis laranja. Por que a gente usou o EN na frente do orange? Porque orange começa com O, que é uma vogal. Então, por isso que a gente usou o EN. Se não começasse com uma vogal, a gente ia usar o A. Só. It's a, tananã. Mas como é orange, que começa com O, a gente usa it's an orange. Ok? Agora, a mesma coisa ali, ó. Na big white eraser. A gente fala, it's a, big white eraser, ou it's an. It's a. Do small yellow pencil a gente já viu. Agora, do big pink and blue pencil case. It's a, big pink and blue pencil case, ou it's an. It's a, porque big começa com B, e B não é uma consoante. Colorful crayons. It's a, colorful crayons. Por quê? Porque colorful começa com a letra C. Letra C não é uma vogal. Small black ruler. It's a, small black ruler. Orange pen. It's an, orange pen. Porque orange, como a gente já falou, começa com a letra O. E a letra O é uma vogal. Então, a gente, antes de vogal, a gente coloca an. Então, it's an, orange pen. Tá? O resto ali são todos que começam com o consoante. Então, a gente vai usar sempre it's a. Então, lembra. An é na frente de palavras que começam com vogais. A é I ou U. E A é o resto de palavras, na frente de palavras que começam com o consoante. Ok, gente? Na próxima aula a gente vai fazer exercícios. Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Um beijo e bye bye.